O ultrassom feito entre 6 a 9 semanas, ele vai datar o tempo de gravidez de forma muito precisa. A margem entre 2 a 3 dias no máximo, o ultrassom feito por dia endovaginal entre 6 a 9 semanas. Isso então vai dar a data provável do parque, essa data ela não muda, ela é data com 40 semanas. Então o que existe é a data provável do parque quando o neném nasce. O Cronos e o Cairos, para quem é mais da igreja, o Cronos é a data em que provavelmente o neném vai nascer. O Cronos, o Cairos é o tempo de Deus, que eventualmente pode ter a cultura prematura da placenta, pode ter um trabalho de parque prematuro, pode ter alguma intercoência, alguma coisa que faça com o neném nasce antes. Ou eventualmente é posterior um pouco né, 41 semanas. Hoje em dia geralmente eles não deixam passar mais de 41 semanas, pelo menos aqui onde nós estamos aqui. Vendo que está acima de 41 semanas o médico já interrompe, ou ele faz uma indução, uma macro indução, que dá remédio para ter contração, ou faz cesareana. Então o pós-atismo já é menos comum aqui nessa nossa região, como eu disse. Mas adiantar, lógico, tem várias situações em que podem ocasionar um trabalho de parque prematuro, e adiantar a data provável indicada pela lutação, que é mais fiel quando a situação é feita entre 6 a 9 semanas como eu disse para vocês. Música